Olá pessoal, como é bom ver a nossa cantora Thaís Reis animada, Thaís está muito animada e feliz e ela quer mudar o visual e ela deixou bem claro para os fãs que hoje ela vai postar nas suas redes sociais o seu novo visual, Thaís foi no salão de cabeleireiro, em breve eu venho trazer para vocês mais informações sobre o seu novo visual e antes de tudo eu quero pedir para você que está assistindo deixar o joinha, se inscrever no canal que é muito importante, todos os dias aqui no canal tem vídeo de Biel e Thaís, então vamos assistir o vídeo Galerinha, boa tarde meu povo, boa tarde lindos e lindas, vou fazer uma make aqui agora, vocês lembram que eu comentei com vocês que estava vendo visual novo aí, meu? Pois é, o que vocês acham que eu vou aprontar desta vez, hein? já já estou indo lá para o salão do Eder, hoje a gente vai mudar esse cabelo, tomando meu Apple Watch, combinando com a minha capinha do iPhone menina, nunca pensei que eu vou aprontar neste nível de... a gente brinca, mas a gente agradece tanto por essas coisas que a gente ganha, olha, te falar, hein? vou fazer uma make aqui agora e vou partir, gente, vou partir e fica aguardando, o que será que a Tatá vai fazer agora, hein? hoje é dia de mudar o visual, hein? e aí e aí e aí e aí e aí e aí Últimos momentos da KK sim Só volto pronto agora, hein